Opa, tudo bem? Rafael Godoy aqui e hoje eu vou te mostrar como editar texturas no Red Dead Redemption 1. Então, como você está vendo aí nas imagens, você pode editar qualquer textura que tem no jogo, beleza? Aqui uma aula super rápida de como você pode mudar qualquer textura do Red Dead Redemption 1 de PC. Então você pode simplesmente baixar essa ferramenta aqui, que se chama Magic RDR, aí tu clica embaixo de Asset, o primeiro link, dá um clique aqui e ele vai baixar automaticamente pra ti. Baixou dois aqui já e você extrai em qualquer lugar. Quando extrair, você vai ter esses arquivos aqui, vem em Magic RDR. E então vai em File, Open e depois procura onde está o seu jogo. O meu jogo está aqui, né? Os RPF, os arquivos extraídos e tal. Se você tem da Steam, se você tem de algum outro lugar, da Rockstar Launcher, por exemplo, você vem ali e procura onde estão os arquivos. Então aqui seria onde estaria o .exe do jogo. Dentro de Game, você pode procurar os RPF. Você tem os arquivos RPF. Então, você pode selecionar quais tem texturas, que é o quê? É o Fragments e o Mappers. Basicamente eles. Tem outros, tem o Flash, caso quiser mudar alguma coisa de controle e tal. Acho que o Grassets também tem, o Fragments 2 também tem. Bom, você vai basicamente dar uma procurada. O Textures também vai ter, obviamente. O que eu vou mudar é aqui no Mappers. Entra aqui, já vai aparecer as passas aqui do lado. Mappers, eu quero uma textura específica, né? Eu vou procurar o Intro. Você vê que qualquer, não o ícone, tá? Mas qualquer arquivo com a extensão WTD é uma textura. Aqui o Tipo também é Dicionário de Textura. Se você for ver, você consegue ver direitinho. Esse aqui a gente traduziu, né? No de computador, a gente conseguiu modificar pro computador. O que a gente vai mudar agora é exatamente esse daqui. Do John Marston. Você escolhe qual das texturas você quer. Eu vou escolher a primeira. Extrair. Export, no caso. Export. Vai no local que você quer extrair. Eu quero extrair em Downloads. Extraiu. Agora eu vou abrir aqui no Photoshop. Abrindo no Photoshop, você pode mudar a textura como você quiser. Eu vou botar o meu nome aqui, só pra gente brincar, né? Pra gente ver que funciona. Eu vou deixar bem aqui no meio. Aqui em cima eu tentei deixar antes, mas pelo visto aqui as mangas ele vai sobrepor. Então eu vou botar aqui no meio. E salvar como. E tem que ter o DDS no teu Photoshop. Caso você não tenha o DDS, ponto DDS, procure aí no YouTube como instalar o plugin DDS. E você vai encontrar. Clica nele. Salva. Vai perguntar qual versão. Que aqui ó, compressão. A gente tem que ver qual é a compressão. Que está aqui ó, compressão. Fix format DXT1. Então, vamos ver. Que é isso aqui ó. Tá escrito aqui embaixo ó. DXT1. Embaixo tem outras coisas ó. Pode ver aqui embaixo ó. DX11, etc. A gente vai no BC1 aqui em cima. E aqui embaixo diz aqui ó. DXT1. Que é o que a gente vai usar. Dá um OK. Vai salvar já. Volta lá pro Magic. Agora coloca Replace. Replace current. Seleciona o arquivo. Dá um Open. Já vai automaticamente substituir. Dá um Save. Replace. OK. Vai em File. Save. Corrente de novo. E salvar. Agora só abrir teu jogo. Se quando for abrir o Red Dead Redemption. E der esse erro. Simplesmente fecha o Magic RDR. Porque ele tá dando conflito. Que tá usando o mesmo arquivo. E etc. Só fecha ele. E está ali. Nossa. Agora estabilizou. Nossa. Bom. Tá ali ó. Ficou super pequeno. Tem alguns ângulos. Dá pra ver só. Mas. Mas está ali. Está funcional. Beleza. Grande abraço. E até mais. Beleza. 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 Beleza.